Aí, Beto, quantos DVDs será que a gente já vendeu? Sei lá, velho, espero que muitos, porque, pô, gastei maior grana disso aí, né, parceiro? Também gastei o dinheirão. Dinheiro tem que voltar, velho. E aí, pessoal, pô? E aí, moleque? Maneiro, ó, show de vocês é irado. Comprei até esse DVD aqui pra geral assistir lá em casa aí. Vai bombar, com certeza vai bombar, aí, ó. Fosaço de você daí, parabéns. Obrigadão, obrigado. Obrigado, hein, rapaz. Só vocês, né, rapaz? Obrigadão. O DVD tá bombando. A gente já viu duas garotas com o nosso DVD na mão aqui pelo rosto. E aí, eu já vi uns quatro andando com o DVD aí. Mas esses caras aí já são sete DVDs cedo, porém? Papilas, é sucesso. Olha só, Victor, responde um negócio aqui. Como anda o DVD que é sucesso no mundo, doutor? Dê, meu, já vendeu quatro? Já, uns três. Como é que é? Nossa, mas vocês dois tão um arraso. Vai ter show hoje? Não, não, não é show não. É que o nosso empresário pediu pra gente ir num evento. Mas gostou mesmo do meu vestido? Você tá linda, aliás, você tá sempre linda, Bia. Obrigada. Ué, vai jogar tênis, pai? Ué, hoje é o dia do meu joguinho semanal, né? Mas peraí, a Clarinha não te avisou, não. Ligou o cara da loja falando que a tua raquete não tá pronta. Não, mas vou jogar aqui a da tua mãe. Boa sorte, meu amor. Tchau, obrigada. Tchau. Bom, vou aproveitar, vou até a cozinha, dar umas ordens pra nascer. Bom evento pra vocês, hein? Obrigada. Tchau. Valeu, amor. Ué, essa história tá esquisita, meu. Meu pai nunca vai jogar sem a raquete dele. O que será que aconteceu pra ele mudar de ideia do nada? Qual o problema, meu Renato? Lembra que você me falou que teu pai falava que ia jogar pôquer e ele ia sair com o amante? Então você tá achando que o álibi do teu pai pra encontrar com a Janaína é esse joguinho de tênis semanal? Tô achando. Bom, se você tá desconfiado, vamos atrás dele. Mas de um evento? Não, a gente vai depois. Então tá, vai vir agora. Então vai. Tchau. 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 Como é que é, moleque? Perdeu a noção, parceiro? Que história é essa de só três DVDs? Petro, você quer que eu faça o quê, cara? Que obriga as pessoas a comprar? Mas a gente já viu pelo menos sete pessoas andando com o nosso DVD na mão. Tá mentindo pra gente, moleque. Fala aí, cara, quanto é que tá o DVD do stand-up? Tá vinte reais. Quer um... Vinte reais? Tá maluco? Tem um caminhão aqui pertinho, vendendo por cima. Oi, Fernandinho. Oi. Olha, eu... Tô precisando conversar muito sério com você. E é sobre a viagem pra Nova York. Domingos, a gente já conversou sobre isso. Eu acho que você não pode desperdiçar essa oportunidade. De verdade. E eu acho que você tem que ir. Fernandinho, peraí. Deixa eu entender. É impressão minha? Ou você tá querendo que eu vá pra Nova York pra se livrar de mim, Fernandinho? Com licença, dona Cisla. Eu posso falar com a senhora um minutinho? O que você quer, Amanda? Eu queria saber se tá tudo bem. Se não tá precisando de nenhuma ajuda. Tá tudo ótimo. Eu não tô precisando de ajuda nenhuma. Agora pode ir. É que na verdade eu queria falar do Bernardo. O que é que tem o Bernardo? Não, não tem nada. É que a Cristiana e ele acabaram. Eu acho que a senhora precisa saber de algumas coisinhas. Que coisas, menina? Fala logo. Sabe o que que é? É que rola um clima entre mim e o Bernardo. E eu queria saber se a senhora aprova o nosso namoro. O que é? Tá vendo, Bi? Eu tinha certeza que meu pai não ia pro clube. Calma, calma, Bernardo. Você não sabe. Às vezes ele veio buscar um amigo. Às vezes veio buscar alguém pra jogar futebol. Tá vindo alguém, tá vindo alguém. Quem é? Eu não tô acreditando. Tá ajudando ainda. Meu pai tá traindo a minha mãe.